Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos livros que mudaram a minha mentalidade, que mudaram a minha vida, mudaram o meu jeito de pensar, o meu jeito de raciocinar e eu tenho certeza que esses livros, junto com algumas dicas, farão grande sentido pra tua vida. Então se você gostar do vídeo, curta, comenta, compartilha. Trabalha essa mensagem pro maior número de pessoas possíveis. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, deixar o seu like e ficar ligado nos próximos vídeos. Tamo junto, valeu! As pessoas ficam me perguntando dicas sobre livros, qual o livro que eu já li, qual o livro eu indico pras pessoas que estão começando a empreender, pras pessoas que querem ter uma liberdade financeira, uma mentalidade, um mindset extraordinário e diferente. Então tá aqui alguns dos livros que já li, outros estão em emprestado que não me devolveram, outros estão ali na minha biblioteca e não consegui achar, mas eu achei alguns dos principais que mudaram a minha mentalidade. E o primeiro que mudou a minha mente, o meu modo de pensar foi esse aqui, Robert Kozak, Pai Rico e Pai Pobre. Esse livro aqui, se você quer começar a empreender, começar a ter uma mente diferente, você precisa ler esse livro. 9 mil exemplares vendido pelo mundo. Robert Kozak é o maior economista dos Estados Unidos. Depois desse, vinha o Segredos da Mente Milionária, que não encontrei ali, mas do T. Javier Acker. Temos aqui, O Negócio do Século XXI. Esse livro aqui fala do marketing de rede. E quem escreveu também? Robert Kozak. Ele fala que o negócio do século XXI é o marketing de rede, é o marketing de relacionamento, o marketing boca a boca. Então, se você quer entender mais sobre o modelo de negócio do marketing de rede, te indico a ler O Negócio do Século XXI. Outro livro também que mudou a minha vida, Viva Como Se Tivesse de Partida. Esse livro, esse rapaz estava no avião da Chapecoense, foi um dos sobreviventes, e eu estava num dia numa padaria, eu vi esse livro, eu comprei baratinho, e li ele já, e é sensacional. E ele fala a importância de você amar hoje, perdoar hoje, abraçar hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então, Viva Como Se Tivesse de Partida, do Rafael. Rafael Kenzel. Uma Vida Com Propósito. Esse livro aqui é por etapas, por dia, então você lê um dia, um capítulo, faz o seu exercício, lê outro dia, faz o exercício, também é muito bacana, indico ele para você que tem uma vida saudável com Deus, uma vida plena com a sua família, te indico uma vida com propósito. Pegue Fogo. É Doug Nelson, na verdade, Douglas, mas é Doug Nelson. Ele fala muito da sua história, quando a sua casa pegou fogo, ele ficou todo cheio de matomas, e tem uma parte aqui que ele fala sobre liberdade financeira, mas frisa também muito bem sobre o marketing de rede, o que ele fez para construir uma grande organização, e se tornar uma referência nesse mercado também. Então, Pegue Fogo. Esse livro aqui é muito bacana, não é livros para você ler todos os dias, é para você abrir e ler algumas páginas. Quem me indicou esse livro aqui foi o meu grande amigo, Caio Carneiro. Eu falei, Caio, me indica um livro aí que você possa me orientar. Ele falou, cara, você gosta muito de história? Eu falei, amo. Ele falou, então leia o que podemos aprender com os gansos. Eu nunca compartilhei esse livro aqui com ninguém, porque eu gosto tanto dele, foi uma parada muito amor à primeira vista, mas está aqui, revelando para vocês, onde eu pego muitas histórias, porque eu friso muito em contar histórias. É esse livro aqui. Edição definitiva, o que podemos aprender com os gansos. Então, se você gosta de história, ama história, leia esse livro aqui, que vai mudar muito a sua vida. Um livro também que mudou muito a minha vida, Rumo ao Lugar Desejado. E confesso para vocês que foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, Thiago Brunet. Ele fala aqui sobre o seu propósito de vida, ele fala aqui sobre liberdade financeira, ele conta como foi a tua história, a sua trajetória de vida e como eu sou apaixonado por história de sucesso, pessoas que chegaram aonde eu quero chegar. Então, eu confesso que esse livro aqui marcou a minha vida. E esse livro aqui me fez ficar mais apaixonado pelo meu propósito de vida. E qual é, Vieira? ajudar as pessoas, ajudar as pessoas que estejam ao meu redor, que eu conheço ou que eu não conheça, que fazem parte da minha profissão ou que não fazem parte. Então, esse livro aqui, 12 dias, Rumo ao Lugar Desejado, na verdade, que mudou a história da minha vida. Esse livro. E na sequência, eu li 12 dias para atualizar a sua vida. Também, Thiago Brunet, um livro sensacional. Você lê em 12 dias. É um capítulo por dia. Também tem muito exercício, tem muita estratégia de coach, de PNL, para você que também quer descobrir coisas do seu passado, coisas que você ouviu, coisas que você presenciou, que te trouxeram uma blindagem mental. Então, esse livro aqui vai descadear muitos enigmas da sua vida e vai destravar muitas coisas que estão travadas. Então, 12 dias para atualizar a sua vida. Também tem aqui, Quem Mexer no Seu Queijo, um livro muito bacana também, pequenininho, que você lê rapidinho. E o essencial para mim, o livro mais importante, o livro que eu tenho certeza que inspirou todos esses aqui, que é a Bíblia Sagrada. Esse livro aqui, eu sempre falo por aí. Ele fechado é um livro. Ele é aberto, é a boca de Deus. Falando com o ser humano. Esse livro aqui, me ajudou assim que eu sou. Esse livro aqui, eu descobri o amor de Deus pela humanidade. Esse livro aqui, eu descobri porque eu nasci. Nesse livro aqui, eu descobri que Deus tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe. Nasci com uma doença. Eu tinha bronquite. Cinco meses de idade, até os sete anos, era para eu morrer. Mas com sete anos de idade, Deus me curou sem eu mesmo conhecê-lo. E foi através desse livro que eu aprendi a vencer a timidez. Que eu falava, nossa, como eu vou falar? Como eu vou pregar? Como eu vou palestrar? Se eu sou tímido? Se eu sou vergonhoso? Minha avó me pediu para abrir o livro de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações que te dei por profeta. Então disse eu, Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, sou como uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então eu falava, Deus, mas eu não sei falar, eu sou tímido, eu sou uma criança. E quando eu li isso aqui, eu descobri que alguém lá atrás passou pelo que eu passei. Mas com a ajuda de Deus, chegou aonde Deus determinou que ele chegaria. E eu tinha certeza que isso também aconteceria comigo. Então, viram, se você fosse indicar algum livro para eu ler, qual desses aqui você me indicaria? Eu falaria para você, todos esses são excelentes. Todos esses mudaram a minha vida. Todos que estão na minha biblioteca, cara, mudaram a minha mentalidade. Mas nesse livro, você vai se apaixonar, porque você vai ter contato direto com o seu Criador. Aquele que te formou, aquele que te protegeu, aquele que antes de você ser uma substância, ele tinha te escolhido, ele tinha te formado e ele tinha te separado para as nações. Então, meu amigo, minha amiga, se apegue na leitura. Eu sou fruto de livros. Pegue nesses livros. Cada autor aqui, eu não conheço. Só conheço pessoalmente o Tiago Brunet. O restante eu não conheço. Mas cada um deles se tornaram os meus amigos. Porque foi através deles que a minha mente mudou. Então, se desenvolva. Não queira o sucesso sem desenvolvimento. Não queira a prosperidade sem entender sobre prosperidade. Não queira a riqueza sem conhecer riqueza. Não queira realizar os seus sonhos sem ler o sonho das pessoas. Aqui, vai ter um óleo aqui da terra. Mas isso aqui vai te dar o manual do céu. Então, se você fazer uma junção de tudo isso, você vai se tornar uma pessoa épica, uma pessoa extraordinária, uma pessoa fora da curva. Se esse vídeo faz sentido pra você, eu espero que você pegue o link aí e compartilhe com seus amigos. Que eu tenho certeza que alguém precisa ouvir isso. Alguém precisa saber pra onde começar, o que deve fazer. E eu espero ajudar de alguma forma. Curta, comenta, compartilha. Deixe seu comentário aqui embaixo. E eu tenho certeza que vamos expandir. Porque o topo é o meu e é o teu lugar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!